Bom dia Flávio, bom dia para todo mundo. Pois é, todo cuidado é pouco para a população do Vale do Aço em relação a dengue, chikungunha e a zika. O levantamento do índice rápido do Aedes aegypti nas três principais cidades da região ficou acima do permitido pelo Ministério da Saúde, que é de no máximo 1%. O maior lira foi em Ipatinga, que saltou de 1,5% para 5,2% agora em janeiro. A cidade já registrou 27 casos de dengue e 9 de chikungunha. Os bairros com maior índice de infestação são o Bom Jardim, Ferroviários, Horto e Industrial. Em Coronel Fabriciano, o lira saltou de 1,1% para 2,5%. Os bairros com maior índice de infestação são Manuel Domingos, Melo Viana e Santa Rita. Em Timóteo, foi a única cidade em que o lira caiu um pouquinho, de 3% para 2,9%, mas continua ainda acima do permitido pelo Ministério da Saúde. Em todas as cidades, a situação é a mesma. Os locais com maior índice de infestação ainda continuam sendo as residências, onde os agentes encontram o maior número de focos do mosquito. Pois é, Flávio, então fica aí o alerta para a população do Vale do Aço. É com você.